1.000 gols em terceiro, a 50 do vencedor na ponta firme e fácil, Bychance, cá por fora, o Olympic Buck em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Bychance, segundo para o Olympic Buck, depois 1.000 gols ao Rio Paraguaçu, desembargador Gil, e por último Captain America, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória facílima de Bychance.